Olha, 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 olha a orça pulou lá, olha galera, de pertinho, hein galera? Pertinho, hein velho? Olha que maravilha, hein? Olha que bicho bonita. Pertinho, cara. Salve, salve galera, queridos e bem-vindos a mais um vídeo de Planet Zoo, galera! galera pois é está de volta no canal essa série que a gente que fez poucos vídeos e na época eu até critiquei alguém falei que tinha pouca coisa e agora não agora já tem bastante coisa já tem bastante DLC e por que que eu voltei antes o simplesmente porque saiu finalmente o pacote da América do Sul com os bichos daqui galera nossa pintada sapo tu é ter não poça pintada tamanduá bandeira entre outros bichos que só tem na nossa fauna aqui galera certo então a gente vai dar uma olhada nesse pacote galera e o melhor lugar para gente ver isso é na sandbox vamos lá tem aqui nosso nerd house vale vamos nesse aqui mesmo vamos ver como é que tá ele bom tá aqui nosso parque nosso zoológico certo a gente tá sem limite de nada esse aqui era o último save que eu tinha feito só que a gente não continuou ele certo por que que não continuou house porque o apoio de vocês tava baixo galera vocês querem que a série continue vocês precisam me ajudar ajudar como house a dando like compartilhando certo comentando as três se vocês fizerem as três coisas vocês vão tá me ajudando em 100% 100% não precisa me dar dinheiro nem nada disso nem virar membro é óbvio se você quiser é bom mas se você der o like principalmente compartilhar em segundo e comentar em terceiro eles vão tá me ajudando 100% certo então por favor possível já faz isso aí já antes que você se esqueça beleza vamos lá eu não lembro de quase nada do game mas eu quero ver se eu vejo algumas novidades aqui porque nós tá mudado para caramba aqui hein mas esses projetos aqui não vamos nas construções a tem algumas atualizações aqui a gente tem dinheiro infinito aqui tá então podem ficar por usar tem muito mais coisa agora para enfeitar olha que legal eu não sei se já tinha tudo isso chover talvez tinha talvez não lembre que agora tem várias deles né galera e parece que tem mais coisa bom vamos aqui nas barreiras vamos pegar aqui as barreiras ainda vai continuar continua as mesmas não tem muita barreira legal ela de corrente a gente vai pegar vidro vai vindo aqui que vai vai e agora a gente vai entortar para lá esse vidro aqui é para os bichos para a gente poder visualizar os bichos né deixa eu ver só um pouquinho mais para cá e pronto perfeito eu coloquei a parte que brilha lá atrás e lá lá atrás tá o muro certa parte que brilha na parte que é para você enxergar vamos ver se tem algum bicho aqui vamos lá azul 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 cinzento pipipi popopo leopardo das neves eu quero ver se eu acho a onça-pintada e aí galera achei onça-pintada a nossa pintada adotar deixa eu ver se é cinco anos nove anos oito anos não tá essa e não tá essa tá bom enviar o zoológico e a a é e se de botar o portão velho o ponto a gente colocou o portão vai poder pegar nossos bichos ó enviar para o zoológico perto ó e esse aqui também é isso animal pode ser devolvido a natureza tá bom o zoológico a a lecote agora vamos lá habitat colocar aqui ouça onça-pintada dlc ó mostrar ocultar o que gira mesmo e é um tá bem no meio aqui assim e sinta aqui ó nossas queridas a querer queridas onças-pintadas colocar um gosto de carne aqui e o negócio de bebida e aqui pronto a turma já tem aquecedor ou refrigerador vai ver depois bloco de de e para elas poderem arranhar aí mas que tem de brinquedo irrigador esses brinquedão nossa senhora isso aqui é muito grande Jesus do céu isso aqui é muito grande ó meu Deus velho tá maloca calma aí muito grande aqui dá para pôr e dá para pôr a gente pode pôr aqui mas ela é aquela pulo acho que ela pula hein velho e por aqui ó isso aqui eu vou tentar puxar e puxar ver ah não calma aí clicar aqui e clicar aqui vou colocar mais para trás pronto e ó perfeito agora vamos clicar nela e ver as coisas que ela quer terra animal precisa de mais terra então vamos aqui no terreno areia gareia grossa terra terra pesada e essa pronto já fizemos já a parada vamos vir aqui é é eu tô eu tô eu tô lembrando dos comandos galera por isso que tá meio difícil tá ligado tô lembrando dos comandos cara e deixa eu ver se consigo mexer em alguma coisa tá aqui para o animal tá aqui para pesquisar e que a enriquecimento de brinquedos tá bom e aqui na na onça aqui e ali é o urso né ali é um urso né é o urso tá de boa a nutrição não são animal com problemas moderados qualidade da última refeição e limpeza úmida a mamãe bem licença ó a nossa nossa e o que foi o começo e aí e aí ó ó ó ó ó ó ó ó você pulou lá agora de pertinho galera pertinho vem ó 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 mesmo lá ela deu um saltão esses viram isso olha que linda a não troca galera vocês troca a nossa onça por um tigre enriquecimento com alimentos o nível de enriquecimento de alimentos é insuficiente para o animal vamos ver enriquecimentos com alimentos e aqui algumas coisas para elas vamos comer abóbora de sangue congelada comedouro rotativo enriquecimento de pinhata e por que que eu vou colocar uma pinhata eu sei mas vou colocar aí deixa essa pinhata aí não entendi direito mas enriquecimento com brinquedo mas o preço menor que tem é três velho graça é caro então fica em casa então fica em casa ué se ingresso é caro e não quer assistir não quer ver uma onça linda dessa então fica em casa amigo ou amigo ó a pinhata deu jeito galera pinhata deu jeito tá tudo verde tá vendo tá tudo verdinho 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 como aqui no eu tô eu tô meio atrasadinho assim galera porque eu tô esquecendo os comandos velho nos adotar dois tamanduá perto o casal deixar já no jeito já tigre de bengala eu vou pegar também e aqui é tudo nosso galera tigre de bengala eu vou adotar mano eu vou fazer o tamanduá aqui desse lado e aí vocês digam para mim qual outro bicho brasileiro para gente pôr no próximo vídeo tá ligado eu mando a ele não é tão grande né então a gente pode fazer meio que tamanduá eu acho que eu acho que a gente podia fazer uma barreira diferente né é vamos fazer isso aqui aí agora pega o é de vidro a manduá ele não vai pular ele não vai pular e que ele vai pular aqui depois o que que eu pretendo fazer com isso aqui depois eu tendo baixar não selecionar tudo essa parte é isso e agora vamos baixar e o menino pronto aí ó ficou bem baixo tá vendo dá para você ver o tamanduá de boa de boaça tá vendo é nossos queridos tamanduá agora vamos colocar aqui o tamanduá enviar para o zoológico e enviar para o zoológico e aqui a gente vai ver já o que que eles querem aqui tá na onça é tá manduá aqui o tamanduá aí fica tá manduá é exatamente vamos ver princípio o bem-estar dele vamos ver abrigo sólido ele quer mais terra e mais grama curta vamos lá a natureza não terreno grama curta a galera a galera curtiu a galera vem peso meus tamanduá deixa eu ver como que eles são o irado em cara irado tamanduá em galera olha irado velho tamanduá bonitão velho olha que coisa linda tá vamos lá mano deixa eu ver eu preciso de enriquecimento ok enriquecimento sempre precisa se bem-estar bem-estar animal tem problemas moderados qualidade da refeição tá habitat vamos lá comedouro lento cupizeto natural vamos lá bom bem aqui também caraca o que tá acontecendo aqui porque tá quebrado aqui cadê cadê o outro tamanduá cadê o tamanduá velho que alarma é esse meu deus captura do animal caramba velho meu deus meu deus o bicho tava solto aqui no meio do nada ele saiu naquele lugar lá a gente abaixou todo o bagulho eita aí eles vão a eles comem é tudo animal ah não pode ser aqui não pode ser esse aqui cara aí troquei por concreto galera agora eu quero ver agora eu quero ver desencaixotar desencaixotar o animal agora eu quero ver mano cadê meu cadê meu cadê meu outro o outro tá tudo bandeira e cadê o outro e cadê o outro sumiu cara tá tudo bandeira não tá mando a bandeira ah não tá aqui ó desencaixar o animal não tá aqui os dois tá um dentro do outro ah mano caraca velho que isso velho enriquecimento vamos lá vamos colocar um um desse aqui certo para eles uma caixa de forragem para ele ficar de boa arranhador não que isso marcador de cheiro de sangue tela plana mas que legal e esse aqui fora aqui comedouro lento e não tá tudo aqui belezinha belezinha para dormir bichinho e eu não vou botar esse aqui esse negócio muito grande não e bonitinho o lugar deles infeliz qualidade última refeição do animal foi de qualidade moderada olha a galera curtiu a galera curtiu bicho ó olha a galera curtindo mano nossa geral veio ver o tamanduá tamanduá e a onça cadê a onça a onça tá aqui ó a onça aqui ó a onça tá tá aqui ó tá filé acho que eu acho que tem que clicar nele né e ver aqui o habitat dele ambiente e gosta de tipo de cobertura e vegetação negócio de bioma floresta tropical e padaria o que tal e a floresta tropical a América do Sul América do Norte é por isso ele gosta e aí é que é a onça a onça a onça tava boa acho que eu tô manduá a qualidade da última refeição pô a última refeição dele não tá muito boa mas tá firmeza tá firmeza tá firmeza eu vim aqui no zoológico aqui ó tem a Paris do Talbert tá tá coisando eu vou pegar mais um veterinário aqui ó tá vou pôr aqui aqui beleza aí vou vir aqui no zoológico e vou pôr para descobrir coisa para o tamanduá aqui pronto vai descobrir coisa para a Paris Talbert vai descobrir coisas para a onça e o Rick Melori vai descobrir coisas para o tamanduás comedouro vou colocar dois comedouro a outra aqui no aqui no canto para eles poder comer de boa esse aqui é o bagulho que tem a comida que eles gostam eles via e fio o bico aqui e comem certo galera é isso aí plantes 1 está de volta no canal espero que vocês dessa vez ajudem né dando bastante like deixa a sugestão dos nomes dos bichos da onça e do tamanduá é um casal lembrando que é um casal é um macho uma fêmea dos dois certo se vocês deixarem bastante like no próximo aí eu vou aí vai ter aí a série continua a gente faz mais mais bicho então já deixa bastante like aí compartilha o vídeo e deixa também seu comentário dando sugestão para os dois bichos e também outros bichos aí do continente sul-americano para gente colocar aqui tá ligado ó falta muito espaço ainda ó a gente tem muita coisa para colocar aqui galera só depende de vocês beleza é isso aí aqui para ver vocês no próximo vídeo grande abraço e valeu